Sobre este céu chuvoso, que começo a chover, nós vamos nos molhar, igual a calceira da sua mãe, aquela prostituta, quando vai dar. Então, galera, vamos continuar aqui, esqueci o nome de São Paulo. O burrinho, de correr para o outro lado, correr para o lado da morte. Vamos fazer a missão desse leproso. Frag no ar. Vocês não vão se dar a princesa os putóficos. Eu não veria para o outro lado. São Roupestros da Babilônia, Roupestros. Roupestros da Babilônia, Roupestros. Roupestros da Babilônia. Roupestros da Babilônia. Roupestros da Babilônia. Ah meu, você não tem nem o sol, nem o picão no seu rato de esgoto fedorento, metida besta. A gente está na rota tenacida. Será que tem mais aquele desfilinho da puta? Toma bastante cuidado Tenebro. Ainda perdi. Ainda perdi na bolseda da tua mãe, aquela filha de uma jabiraca estrupada cheirando osso de cachorro. O que eu vou fazer com aquela anta ignorante da pangeia? Vai ver, nem vai cheirar rocamboa ali mais. Olha lá a veia com o derrame. Não perdi agora essa bolseda. Não perdi. Não perdi. Não perdi. Não perdi. Não perdi. Não perdi. Mas eu não perdi. Por que só tem carro de doar as portas? Ah, dá pra 4! Não é pra tocar em pretesas, eu já falo. Não era aqui que tinha uma mazela daquilo. Esses escapamentos furados aí ficam me seguindo. Ah lá em cima do estabelecimento. Os vendedores de esterco furando. Agora não dá pra ele. Eu nem sei onde está o... Ai socorro, 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 socorro. Parece que está chovendo sangue. Acredito de boa fé que eu até chegar lá. Essa estrela guia onde andaria o meu sonho encantado. Vai perder feito rojão excomungado. Aqui é uma zona de risco. Tem que andar correndo. Correndo mais que lebre em dia de chuva. Os vendedores de extensão. Ei, ui, 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 ui. Essa é garoto. Mas é os T-Best do mundo. Tenho que fazer do N agora. N de nariz entupido. Tá esse carro rosa. Adoro rosa. Cabeça rosa pra mim é tudo. O que é que já vira a cama? O que é isso mano? A ver um zumbi. A ver um zumbi. A ver um zumbi. A ver um zumbi. Carai mano. Hoje meu cedo. Eu fui tomar suco de cenoura. Meus dentes pudros amarelados parece que tá sangrando. Eu espero que depois desse caminhão. Um zumbi. 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 Vou morrer de ratospiroso, mas não é pra lá. Não! Ah mano, você está me desvoando. Como que esse carro vem fedido? Oh puta, esse carro não obedece. Da savanchirador de laticina. Seu proletário encardido, você não é de merda nenhuma. Vou acabar com a prole no mundo. Vou explodir o senso do IBGE amanhã. Seus filhos vão se puxar a saco do bolso ou a jegue. Ah mano, só quero entender porque o carro explodiu feito um monte de bosta arruaçada. Não faz um pingo de sentido. Desculpa aí, bateu o calo. Um monte de porra, mano. Eu vou morrer para esse travesti fácil de comer? Não é possível isso, né? Ai, que lixo. É de matar o senhor de engenho de vergonha. Ah, não preciso de suas vezes. Não preciso, né? Acho que ela só está me atrapalhando. Vamos ver nos skins. É, eu mando pago aí. Olha lá porque eu morro. Está tudo com essa meia tranca. Aquilo que eu preciso. Se eu chegar lá e ver com essa meia tranca de bosta, eu estou fudido. Estou mais fudido que... Ah não, eu empreitei de nudismo. E acho que eles estão, hein? Ai mano, é tão cool. Ai, que lixo. Como que eu passo essa merda, hein, mano? Que filho de uma gabira, ouve, esmungada com feijão. Ai, que bunda, p***. Vocês tem de verticulite, meu c***. Ah, vamos nós de novo. Vou ficar até sem corda-mãe faz essa miséria encardida. Peraí, velho. Não se meta. Ah, p***. Tá p***. Morre. Não, vamos embora daqui. Será que fazer isso não presta, né? Oh, Mihato. Isso é um home ou um cheirador de esgoto? Tá p***. C***. 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 Uma coisa que é para ter feito em 5 minutos e meia hora só para fazer Trem fedido Ah mano, está desumando Está gozando meu cu com o faro Vai me peidar até 1930 Ah, essa é uma imbulância, parabéns eu também sou Chega de merda mano, vamos acabar com a concorrência Você vai pegar um caminhão de lixo lá no doce, não sacode o lixo demais, que a metade não desplode As fábricas de embalagem de CD, é paixada para pirataria Leva o caminhão até lá, e sair correndo mano, não tem medo mano Estou chegando na coave, para ver minha galera Estou chegando na coave O que será que vai rolar hoje aqui na Rádio Perefa, é para todo esse pessoal, porque quem é legal mora longe, só está essa DJ Estou chegando na coave É, os filhos nos excrementos Estou chegando na coave O caminhão é mais lero do que o maria fumando, locomotiva, não tá acabando o gás. Ah, mas não vai dar tempo. Olha o chão de abelhas mutantes da Babilônia. Ai, cu de bosta suja. Vou pegar um desentupidor para entupir o rabo, carninhas. Vamos lá. Ai! Nossa, que violência! Alá, Ruakibar! Morre! Vocês já erram comigo agora! Vamos correr! Agora não abre! Ai, abre! A gente não precisa parar esse nenhum carro, né? Uma cor meio enferrujada, mas tudo bem. Parece aquelas mina que tem no X-Videos, né? São... Tô bem encapetando, hein? Tô parecendo o Rally dos Sertões! Isso! Isso é louco! Glug! Por acaso, piro! Tô! 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 É, não vou fazer uma não, não vou pegar minha bunda e enfiar no teu pau, não, peraí acho que o contra, desconsidero aquilo disso, isso não foi de propósito, tá galera, nossa a gente se calcou a pajega, tem que afastar, senão ele não vai, eu acho, eu acho que é assim, olha lá, o cara parece estar perdido, o cara não entra, sei que eu estou perto aí, anda fedido, olha aí, é, 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 não foi da cana, anda, uai, o cara não entra no can, porquê? Não está nada produtivo, essa merda de mazela. Mas como que eu vou... Nossa! Ui! Glow, glow. Toda vez que chega aqui, isso vai dar esse tropeço, um fanto. Tem que dar uma volta no quartinho, né? Calma, seu espirituário. Ai, 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 vamos ver se agora ele vai outro. Ele não entra, mano. Quer ver eu sair de perto, lindo? Você fazer isso estourar o cu dele com uma beterraba. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Nossa. Deve ter bugando tudo. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai É uma pança de tupida! Então vamos ter! É uma pança de tupida! É uma pança de tupida! Eu não levo o jeito para a próxima! Só então se não der para fazer! Missão de corrida? Oh carro! Esse carro é bom para correr! Esse aqui eu acho que não! Esse aqui as BMW! Ai mano! Está muito complicado a teia de hoje! Mas está o queimazinha da o rabo da jagotirica de todo o jeito! Muito velho! Eu sou o Calvão Coelho! Eu estou sabendo do seu talento, povo brasileiro! Há uma corrida na sulte do brejo! Com os meus filhos e o fantasma do Senna! Então ai Kitana! Como que eu vou ganhar? Eu sou péssimo em jogo de corrida! Não dá mais no GT! Que carro é ruim! Ruim! Eu vou lá ver o Hot Wheels! Meu Hot Wheels! Meu Hot Wheels! Não conseguiu nem controlar o carro! Para de detonar meu Hot Wheels! Ai, puta, já errei, já. Ai, que bosta. Ah, já perdi tudo. Mas não dá pra manobrar, mano. Já era, eu já perdi. Já me atrapalha. Nossa, velho. Ah, já era, já. Aceite os fotos. Ai, que puta. Nossa, velho. Não dá pra manobrar esses carros, velho. Olha que legal. O papa tá meio peido, ó. Melhor já empacotar. Eu não vou vencer sem nenhum. O que é isso que me atira? Filho de uma puta, cagada. Tá, mas tá meio astroada, filho. É que tá com TPM assim que me ataca. Esse carro funeiro. Tá meio bobo que... Olha aí. Eu preciso de um carro interessante pra essa missa. Eu já sei o que eu vou fazer. Bom, vou tentando. Gente, aqui é um mapa novo. Tem uns carros aqui, rápido. Vou ver se algum me ajuda. Olha que legal. Rampadisc. Dá pra ter vendo de caminhão por aqui, não dá? FUCA. Aqui, ó. Se é que esse carro aqui é bom. Ah, ele é melhor vou controlando, mas... Meio lerdinho. Se é que eu tento esse aqui. Oh, buceta encharcado. Acho que eu fui pro lado errado. Nossa, mano. Eu já tô indo de mó pior. Que que é isso? Que 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 é isso? Viu? Que que é isso? Que que? Que que? Viu? Viu? parte ai que bosta descarrempindo muito fácil nesse jogo nossa esse é uma mistura de muito leve com muito pesado e lascando eu não vou errar se eu ir por aqui ai não não é tipo uma chimbia com um carro novo ai que vai estourar o carro não burrinho é burro mesmo não burceta de rato estuprada fedida mal comida cheiradora de pedro de vaca não 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 Ah, mano, que vacilo Ai, socorro Ai, combina o atrapalho Ai, combina o atrapalho Por favor, não me atrapalhe Agora que eu tô ganhando Ai, socorro Meu coração tá tequinho, mano Ai, que bosta, mano Ah, não, velho Não, 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 não Ai, que bosta Desgraça Eu já tava quase ganhando, mano Mano Eu vou ter um derrame Eu tava quase ganhando a corrida, velho Se desviando Eu fudei ação com a minha cara, mano Não pode ter acontecido isso Não, 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 não Eu tô pegando essa bunda aqui de nu, não Ah, não Brincadeira Isso aqui é azar, vou te falar uma coisa Eu tô ganhando Eu tô ganhando Eu tô ganhando Isso me deixa com o coração tão partido Tá, tá, tá Ai, que bunda, véia azeda com macaco Cheirador de estupim Eu tô ganhando Ah, também não adianta, mano Se meu local foi explode Eu tô ganhando Essa primeira aqui é armadilha Eu sou relando E eu já levo na jabira Ai que bunda! Ai que bunda, não me atrapalha! E como que eu queria que esse carro não capotasse, não voltasse mais? Cara, é muito fudido essas minhas sons! Ai que lindo! Ai que lindo! Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Hoje foi o dia mais complicado pra minha rua! Ai que bunda! Ah, mas você vai me pagar! Seus comedor de farol fazenda! Morre! Toma teu! Tô quietinho na missa! Vem mexer comigo! Seus comungando! Pelo amor de Neto, um salve só desse livro! Bom, agora eu pauso aqui e digamos que eu vou começar de novo! Tchau! 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 Tchau!